Se você quer aprender a aplicar a ENE no cabelo fino, então fica comigo que esse vídeo vai resolver a sua vida. Hey baby! Tudo bom? Eu sou Paula Letícia do blog paulaticia.com E também tem o Instagram aqui, ó, arroba paulaticiaoficial Me segue lá pra gente ficar juntinho e eu poder passar muitas dicas pra vocês Que eu falei pra vocês lá no meu Instagram que o meu cabelo deu uma afinada depois da gravidez O que é completamente normal Muitas de vocês me perguntaram como é que eu tô fazendo pra aplicar a ENE no meu cabelo Se eu tô aplicando diferente, se eu tô aplicando da mesma forma E eu respondi pra vocês que sim, que eu estou aplicando de uma forma diferente por causa dessa nova fase no meu cabelo Se você tem cabelo fino, com certeza você sabe o quanto é difícil cuidar desse cabelo Então é por isso que hoje eu vou ensinar pra você como é que faz pra aplicar a ENE no seu cabelo Porque é totalmente diferente de que tem o cabelo normal e de que tem o cabelo grosso Se você tem cabelo médio, com certeza o pelúcia tradicional da Embeleze na versão médio É o ideal pra você começar aplicações no seu cabelo, fazer seus retoques Ele contém extrato de babosa que vai hidratar os seus cabelos, além de acalmar a sua pele Alisa, atinge e trata como todos os ENEs da Embeleze Na versão médio e forte E você pode conquistar agora a sua liberdade capilar em embeleze.com Baby, pega aquela blusinha velha que pode manchar e é com ela mesmo que você vai aplicar a ENE Porque olha, ela mancha, hein? Aí depois você pega todo o ENE e passa pra um pote, tá? A quantidade que você vai utilizar, se for cabelo inteiro, cabelo for muito grande Pode estar passando tudo, aí vai da quantidade que você vai utilizar no seu cabelo Mas sempre tem que passar pra um pote Vamos pegar um pincel, qualquer um que você tem em casa O meu é rosa, tá tudo bem, né? E vamos misturar Vamos misturar esse ENE aí Porque ele tava ali no embalagem Tá um tempinho parado aí na farmácia Então vamos misturar que é assim que se faz Tem que fazer isso aí Esse é o toque especial pra ENE dar certo Depois que você fez isso, ficou tudo misturadinho Aí vem o segredo Vamos pegar esse pincel e começar a passar o ENE na raiz Deslizando pras pontas E não vai pentear Você vai puxar o ENE aí com o próprio pincel Aí você vai pincelando Se você estiver começando É que você vai fazer aí a da raiz pras pontas Agora se você é veterana como eu, né? Só vai fazer aquele retoque Já tá nessa parte do alívio Aí você faz só o seu retoque E não puxa pras pontas Eu tô fazendo assim Pra mostrar quem tá começando Como é que se faz, ok? Agora vem aquela dica da Paula Eu quero que você, ó Utilize essa hashtag quando você fizer Coloca bastante ENE aí nessa raiz Com esse pincel, tá? É pra lambuzar É pra ficar assim igual tá aí Depois no final vai ficar assim Se você tá começando Você coloca aí um saco plástico Não dobre esse cabelo Deixa esse cabelo esticado Agora se você já é veterana, menina Se você já tá nesse momento Que é só retoque Momento mais calminho Você pega e bota aquela toquinha linda Aquele momento que é só ser Que tu fica linda Que tu olha no espelho e fala Ô coisa linda Deixa aí 60 minutos E é só retirar Agora me diz Se não é fácil Fazer essa aplicação de ENEM Cabelo fino Então, ó Comenta aqui embaixo Eu quero saber a tua opinião O que você achou Se vai usar Se já usou Se faz assim Eu quero saber tudo Me conta aqui embaixo O que eu quero saber O importante é que eu saber De vocês Se vocês estão gostando da dica Não esquece de curtir esse vídeo E compartilhar aí com as suas amigas Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau